O Espaço Cultural Tia Cláudia, no Beco de Energia, vai realizar neste domingo, dia 5, a primeira edição do MP Beco. O evento será fechado e começará às 10 da manhã. O ingresso colaborativo custa R$ 10,00 e será vendido na hora. A expectativa é que cerca de 150 pessoas compareçam nesta primeira edição. A Rua 13 de Novembro, conhecida como Beco de Energia, é o Espaço Cultural Ferenci, famoso pelos painéis de arte urbana. É a mais importante intervenção artística da Bahia. Ana Carolina é produtora, ativista cultural e uma das idealizadoras do projeto MP Beco. Ela contou para a nossa equipe que a ideia é levar para o Espaço Cultural Tia Cláudia música boa e diversão, com shows de artistas ferences e exposição de artes visuais. Nós teremos três atrações principais, que é a Karen Mendes, Matheus Matiara e Mila Ferreira. Nesta primeira edição, a gente vai ter também alguns artistas falando poesia. e as intervenções que são sempre uma surpresa, porque o Beco é nosso. Sobrinhos e sobrinhas que é acostumada a vir aqui em todos os eventos que Márcio Punk fez. Quero que vocês venham colaborar com a gente e a nossa festinha, o primeiro MP Beco, de outros que virão. Sejam bem-vindos sempre ao Beco da Energia. Vamos dar continuidade à nossa cultura. Feirense.